Tchop, 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 tchop Tá com o That O meu amor chegou aqui nesse quintal Pra ouvir histórias, Menino, que fenomenal O meu amor chegou aqui nesse quintal Pra ouvir histórias, menino, que fenomenal O meu fãs chegou aqui nesse quintal Pra ouvir histórias, menino, que fenomenal É fenomenal Socorro Histórias para boi não dormir Muito legal Oi, 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 pessoal Estamos aqui com o pessoal da Companhia Tricromática E essa aqui é a... País E esse aqui é o... Ronald E eles vão contar a história pra gente Dá pra ser agora? Vamos lá? Ótimo, eu vou sentar então Torpeça, 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 torpeça Eu vi o sol, vi a lua clarear Já tô chegando e vou contar o que é que há Eu vi o sol, vi a lua clarear Neste lugar uma história vou contar Entre rimas e canções, os pássaros, eles voam pelo ar Só não voa o boi janeiro, que não tem asas pra voar Por detrás daquele morro passa a boi Passa a boiada Também passa o boi janeiro caminhando pela estrada Ciranda, ciranda O boi que sonhava em voar Entra pra dentro, meu boi janeiro Olha o boi, olha o boi que te dá Entra pra dentro, meu boi marruar Olha o boi, olha o boi que te dá Dono da casa, tu vai festejar Olha o boi, olha o boi que te dá Dá no vaqueiro, meu boi malabar Olha o boi, olha o boi que te dá Espalha o povo, meu boi guarde mar O boi janeiro, ele tinha uma ideia que não tirava da cabeça Ele queria voar, queria ver o mundo visto lá do céu Ai, que boi teimoso E ele tentava, tentava e não conseguia de jeito nenhum E começava a aceitar a ideia de que jamais poderia voar Até que, certo dia Ele ficou observar uma família de pássaros Que viviam numa correria constante Voa pra aqui, voa pra acular Pousa aqui, pousa acular Rasgavam com suas asas o céu azul Passarinho voando, parecendo um bala Paisagens decorando e tentando voar Passarinho voando, parecendo um bala Paisagens decorando e tentando voar Eis que Boi Janeiro teve a brilhante ideia Iria atrás de suas próprias asas pra voar E assim, ele iniciou uma incrível jornada Ciranda, cirandinha, vamos tudo cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era ponto e se acabou E no meio do caminho, ele conheceu um passo ararapua É, o nome dele era Tuco O Tuco era um mestre na arte de voar Oh, Tina! Oh, 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 Tina! Oh, Tina, cadê você, meu amor? Oh, Tina! Oi, Tininha! Não, não, filhão, não é... É essa Tina? Não, não é essa Tina, não, é a minha esposa. Olha só, acho que ela tá aqui atrás. Vou dar um beijo na boca dela. Oi, Tina. Ai, que fedor. Alguém anotou a placa? Ora, um boy, um boy. Ai, ai, um boy, um boy. Ah, é só um boy. Ora, seu boy mais educado, você não poderia ter virado essa sua busanfa pro outro lado, não, hein? Por acaso tem um cara de posto? Mas me diga, o que faz o boy por essas bandas? Neste momento, o boy janeiro, ele contou para o Tuco que queria muito, muito voar e que estava atrás de suas asas. O quê? Como assim? Um boy querendo voar? Isso é impossível. No começo ele achou meio estranho, sabe? Mas depois ele pensou, pensou, ah, e descobriu um jeito para o boy janeiro voar. Ora, existe sim um jeito de voar. Está aqui dentro do seu coração. Acredite, sonhe e não desista nunca. Tchau, boy janeiro. Vou encontrar a Tina. É, tchau, tia. Tchau, boy janeiro. Nos vemos em breve. E foi pensando nos conselhos de Tuco que boy janeiro ele... Ele... Oh! Dormiu? Dormiu? Boi, 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 boi da cara preta, esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Ai, imaginação! É isso! O boy janeiro aprendeu um jeito de voar. Ele só precisava fechar os olhos e acreditar de verdade naquele sonho. E vem o sol, e vem a lua, e vem meu boi janeiro passeando pela lua. E vem o sol, e vem a lua, e vem meu boi janeiro passeando pela lua. Viva o boi janeiro! Viva! Viva o boi janeiro! Não, eu também assim podia emprestar as asas da fada Neide pra ele se ele quisesse. Nossa, eu acho que não adivindei, hein? Podia, podia. Mas assim ele poderia voar, né? Sim, ainda com muita imaginação, né, Filomena? Pode ser, né? Pode ser. Por que a fada Neide não voa ainda? Ela tá tendo aulas, mas ela ainda não voa. Ah, ela dá pra ter cuidado, tá, Filomena? Pode falar, sou eu mesma. Eu não sou a Filomena, eu sou a Neide! Cuidado, Neide, cuidado com a Filomena, porque a Filomena não bate bem da cabeça. Ela já tá voando bastante com a imaginação, né? A gente pode aproveitar, então, e voar, e aproveitar nesse voo pra assistir um desenho. Enquanto isso, eu vou emprestar minhas asas pro boi. A gente vai voando, mas a gente volta voando também. Até já! Até já! Eu queria muito... Olha só aqui, olha só aqui! Tchau, tchau.